Música Estamos de volta, o programa Essência Cultural está de volta, agora trazendo mais uma participação especial nesse especial dessa homenagem ao nosso queridíssimo J. Fortuna, o Zé Fortuna com vocês, Rei Gaspar e Majestade Bem tarde compreendi, o tempo que perdi, na vida esperando, por você Olhei para meu fim e vi dentro de mim, verdade que meus olhos nunca vêem Meus traços joviais, já não existem mais, a mão cruel do tempo apagou Voltaram os girações, no céu milhões de sóis, voltaram e só quem amo não voltou A estrada do meu ser, os dias de prazer, passarão As horas de esperar, você pra me voltar, passarão Os meus sonhos em vão, por minha solidão, passarão Se tudo passa então, porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa Eu me tranquei em mim, mil torres de marfim Cercaram a juventude E nem espelho meu, sequer me respondeu E quando abri os olhos, percebi Que o amor passou também Que o amor passou também E estava muito além Que nunca mais iria Alcançar A crença de não crer Me fez adormecer E a vida eu não vi Por mim passar Na estrada do meu ser, os dias de prazer, passarão As horas de esperar, você pra me voltar, passarão Os meus sonhos em vão, por minha solidão, passarão Se tudo passa então, porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa Não passa Aí, moda bonita! Obrigado! Esse moço caprichou na escolha Essa é uma moda linda Eu quero lembrar que tem um Um veste dessa moda Tem uma voz abençoando aí Que é a participação do nosso amigo Parrerito Parrerito Mas essa moda é mais um É um patrimônio da música Brasileira Que tem assinatura Tem um aval do Zé Fortuna Zé Fortuna Zé Fortuna é o paraíso Um dos maiores parceiros Ou ele Quase tem totalidade Nessa parceria Com o Zé Fortuna Também Ele que herdou O lado lá do Zé Fortuna É o genro do Zé Fortuna O paraíso Na qual eu quero mandar um abraço Mais fortíssimo ao paraíso Ao grande Mococa Que deverá estar com a gente em breve Mococa Paraíso E a herdeira do Zé Fortuna Iara Fortuna Nosso muito obrigado Iara Por tudo que você Nos informou Tudo que passou pra gente E qualquer dia A herdeira do Zé Fortuna A herdeira do Zé Fortuna O paraíso O rei Gaspar Oi E majestade Diz que quem foi rei Sempre será majestade E o majestade está aí Se ordenando É uma terceira Opa estamos aí Pois é mas é Que casamento de voz Deus fez Deus mesmo juntou Essa dupla Como é que está o trabalho De gravação aí Da dupla O rei Gaspar É a gente Esse é o CD O último É a gente está É montando um repertório Para gravar o outro Agora Parece que sai No mês de fevereiro Ou janeiro Como se diz Esse é o mais recente Esse é o mais recente Esse é o mais recente Agora vai sair um dose dupla Um raiz Um modo raiz E moda romântica Tá aí Isso é muito bom O rei Gaspar Mas hoje o nosso propósito É essa homenagem Que infelizmente É Não devia nem É Não podia ser Homenagem próxima O Zé Fortuna Jamais irá morrer O Zé Fortuna Permanece em nosso meio É E deixou esse legado É até ali Deixou esse legado Deixou essa fortuna Para o brasileiro Interpretar Como você interpreta Vamos trazer mais uma E a gente tem A obrigação de Dar uma manutenção Nesse trabalho Do Zé Fortuna Que é eterno É uma canção eterna Eu quero mandar um abraço Para meu amigo Paraíso E para a Iara Ao Pitangueira E toda a família Que está em São Paulo Toda a família De Pitangueira O nome do Pitangueira É o irmão do Zé Fortuna Mas Euclides Euclides Fortuna E o Zé Fortuna Mas São de Itápolis É a grande cidade de Itápolis Onde nós rendemos Também a nossa homenagem Por ter nos dado Esse Esse que é sem dúvida Um dos maiores Compositores Intérpretes e músicos De todos os tempos No Brasil Vamos cantar mais Vamos essa Eu gravei para mim É o Cofre do Amor Que é uma grande moda Aconteceu comigo Hoje meu peito é um quarto escuro abandonado No canto esquerdo No canto esquerdo Meu coração É o cofre do amor Ele conserva Todas as mágoas E desengano Sonhos que guardo No porta-joias Da minha dor Você ingrata É que conhece Todo segredo Só teu carinho Consegue abrir O meu coração Que bom seria Se novamente Você entrasse Neste meu peito Recanto triste Da solidão Você ingrata Usando a chave Da falsidade Em minha vida Sem piedade Você roubou As esperanças E toda a minha Felicidade O meu futuro A minha paz E tudo que sou Neste meu cofre Deixou apenas Velhas lembranças Como se fosse Simples rascunhos De anotações Dias e horas Que assinalaram Nossos encontros E pouco a pouco Se transformaram Em desilusões As longas horas As longas horas De meu desterro Foi transformando Em aço puro Meu coração Que jamais se abriu Só o teu beijo Só o teu beijo Quem manda em brasa Conseguiria Atravessar a parede pura Que aço frio Me lembra ainda Aquele tempo Que me amava Seus doces beijos Eu recebia Com tal calor Que eu sentia Quebrando tudo Aqui por dentro Fazendo em carros Fazendo em carros Meu inquebrado Cofre do amor Cofre do amor Obrigado Que felicidade hein Regaspar Ter escolhido um repertório tão forte, tão grande Essa é doida, não é? Essa é doida Confesso que A gente emociona E falta palavras Para fazer uma colocação De uma qualidade tão grande Dessa música Mas são tantas Que o Zé Fortuna Tinha essa facilidade Ele escrevia Ele escreveu Esteio de Arueira Falar de uma madeira Ele escolheu Folha seca Ele falou Telha Na telha tem uma frase linda Que Parece que ele usou Tudo que Deus deu direito Para ele Para escrever naquela Ele escreveu Sorriso Oh Regaspar Sorriso Tem uma frase tão linda Que quando ele diz Ame intensamente Porque o amor Só acontece uma vez na vida E quando ele chega Não deixa fugir O Zé Fortuna usou Tanta coisa bonita Graças a Deus Através do milagre Da gravação Ficou Tanta coisa boa Para que a gente possa Desfrutar E Gaspar Você também É fantástico Com essa interpretação Obrigado Majestade A gente tem só Não tem nada mais Nada menos Que elogiar Porque uma interpretação Dessa E trabalhou com gosto Eu sei que o coração dói Cantou com lágrima na garganta Pois é Mas vamos cantar mais Tem mais Agora uma do Zé Fortuna E nosso grande mestre Dino Franco Dino Franco Essa é aquela As três Preste bem atenção No que diz Zé Fortuna E Dino Franco Vamos lá ver As três namoradas Eu tive três namoradas em minha vida A primeira foi Rosana com cinco aninhos Eu tinha a idade dela e imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Onde ela foi embora eu fiquei chorando O primeiro desengano eu senti bem cedo Na inocência de criança não compreendi Porque a vida quebrou o nosso brinquedo A segunda namorada durou bem menos Eu tinha 14 anos e ela também Me lembro o quanto sofremos na despedida Por entender os espinhos que a vida tem Eu sabia que ao perder um amor na vida É bem difícil um dia recuperar E só a encontrei de novo nos braços de outro Quando ela entrava na igreja para se casar A terceira eu já tinha meus vinte anos E essa Deus a levou para nunca mais Foi esse o golpe maior que eu tive na vida Por vivermos em dois mundos tão desiguais A primeira posso um dia encontrar ainda A segunda pode um dia se divorciar A terceira nunca mais eu verei porquê Lá no céu não há caminho para regressar Lá no céu não há caminho para regressar Aí, as três namoradas! Rei Gaspar e Majestade For feliz demais na escolha do repertório, né? E não é só essa, né? Tem tanta coisa no disco Que vocês podem procurar adquirir o CD O DVD do Rei Gaspar e Majestade Que vale a pena Mas vamos deixar o telefone para contato Cidade de origem? Vamos! Nós moramos em Uberaba Telefone é 034 É 3325-3759 034-3325-3759 Tá aí o telefone para contato Para contratar aí essa boa interpretação Essa qualidade de interpretação Que se chama Rei Gaspar e Majestade Rei Gaspar, Majestade Foi muito bom ter os aqui Nosso agradecimento por vocês terem aceitado o convite Para, junto com a gente aqui da Adolescência Cultural Prestar essa homenagem a um dos maiores nomes De todos os tempos Da nossa música sertaneja Da música popular regional de todo o Brasil Da música caipira Da dramaturgia Que se chama José Fortuna O nosso muito obrigado E Casa aberta Para vocês Quantas vezes quiser e puder Para estar aqui Tá aí o convite Para você Rei Gaspar e para você Majestade Obrigado Foi um prazer para nós Uma grande honra Prestar essa homenagem ao Saudoso José Fortuna E A gente tá sempre Lá À disposição de vocês É só ligar que nós estamos vindo Só chamar que nós voltamos É só dar um alô Rei Gaspar e Majestade E vocês ficam ligados Ó, é só ligar Contratar essa dupla É um espetáculo O que vocês estão vendo aqui Isso aqui é Dessa maneira Não tem de outro jeito não Muito obrigado Volto sempre quando quiser Obrigado Bem tarde compreendi O tempo que perdi Na vida esperando Por você Olhei para meu fim E vi dentro de mim Verdade que meus olhos